A Feira Livre de Timbaúba amanheceu amarelinho, Marinaldo Rosendo esteve presente logo cedo, como já é de costume, pra conversar com os amigos, comerciantes e a população de nossa cidade na Feira Livre. Cada gesto de carinho e abraço fortalece ainda mais o desejo de continuar trabalhando por nosso povo e nossa gente. A Feira Livre de nossa cidade é Daqui Pra Melhor, é 11! É daqui pra melhor, a gente tem confiança, confiança na gente, em tudo que a gente vem realizar. Com educação, emprego, segurança e saúde, a gente chega lá. É daqui pra melhor, é daqui pra melhor, nosso povo avança. É daqui pra melhor, é daqui pra melhor.